Vamos seguir com as misericórdias do nosso Deus? Eu gostaria de saber se alguém andou pensando e gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma lembrança para aprendermos juntos. Porque como diz aquele ditado, né? Ninguém é melhor do que nós todos juntos. Ninguém conhece esse ditado? Agora já conhece. Ninguém faz melhor do que nós todos juntos. Tem perguntas? Interrogações? Não? Tem alguma coisa que tem? Então vamos ouvir aqui, nossos irmãos de longe. É uma pergunta do irmão Santos, da Espanha. Pastor, por favor, eu queria compreender melhor sobre o simbolismo do azeite, que os profetas ungiam com azeite. Por exemplo, Samuel ungindo a Davi. As pessoas hoje insistem em seguir ungindo outras pessoas com azeite. Queria compreender a verdade sobre isso. Certo. Nós não vamos nos prender tanto, porque nós vamos seguir a nossa linha de pensamento e vamos nos ater a perguntas que estejam dentro desse contexto para nós podermos criar um complexo de aprendizagem muito grande. Essa é a intenção, essa é a direção, né? Ou seja, a gente pega um assunto e vai tratando com aquele assunto tal. Quando alguém ouvir isso no futuro, ela vai fechando todos os pontos. Mas só para não ficar sem resposta, a questão do azeite que era um simbolismo e hoje as pessoas pensam que isso ainda deva ser praticado. Ou seja, as pessoas insistem em ser discípulos do passado e não do presente. porque Samuel fez, ele fez, sei lá quem mais fez, mas o Senhor Jesus, ele fez. Então é isso que acontece e foi mais ou menos isso que nós estávamos falando no começo do nosso seminário. As pessoas estão se prendendo a fatos do passado e não estão vivendo a revelação presente. E quanta gente já disse para mim, não, mas Samuel não era um profeta de Deus? Era. Samuel ungiu Saul. Samuel ungiu Davi. Eu falo, tá, mas você é discípulo de Samuel ou de Jesus Cristo? Sou discípulo de Jesus. Então me mostra quem Jesus ungiu com óleo. Então é isso que as pessoas precisam pagar preço em oração. Esse entendimento ninguém conquista porque está jogando futebol, pingue-pongue ou pegando jacaré na praia. Esse entendimento nós só conseguimos ele pagando um preço de oração. São duas, três, quatro, cinco horas de oração. É assim que vem a revelação. O entendimento não vem porque eu pego a Bíblia, li um capítulo e digo, hoje eu já li minha Bíblia. Até o diabo está lendo mais do que crente, até padres estão lendo mais do que crente. E o camarada pensa porque ele vai num desencargo de consciência, porque ele é um versículozinho bíblico, ele pensa que pronto, ele cumpriu a obrigação dele. É um infeliz. Jesus Cristo morre na cruz para o camarada chegar e ler um capítulo da Bíblia por dia e achar que está tudo bem. Caramba! É isso que o povo está fazendo. Então, como diz o irmão ali, tem gente fazendo isso até hoje. E eu estou zombando e escarnecendo. Quando alguém chega para mim e diz assim, pô, você consagrado. Uma vez eu disse na cara de um jovem, você consagrado. Eu falei, pelo diabo? Então, se for pelo diabo. Banho de azeite? Aonde que isso está na Bíblia? Ah, está lá, Samuel. Samuel usou um simbolismo de uma antiga aliança, que o azeite é símbolo do Espírito Santo. Mas vem Jesus, mudou a dispensação, implantou a igreja e nunca fez isso. Nós não vemos mais ninguém fazendo isso. Quem foi ungido a pastor com azeite depois, no Novo Testamento? Se tivesse sido, eu te garanto, por Jesus Cristo não foi. Eu sou discípulo dele. Eu tenho que fazer o que ele me mandou fazer. E na Escritura nós achamos isso? Não. Então, os detalhes dessas e outras coisas, nós temos lá, gloriosamente, nos nossos seminários, que estão em www.seminario1.com. Enquanto nós conseguirmos manter este domínio, que nós pagamos anualmente para as pessoas acessarem, enquanto não der problema, que às vezes temos problemas, nós temos que mudar o domínio. Enquanto não der problema, nós vamos sustentando este domínio. Tá? Tem mais? Alguém aqui ainda? Perguntas? Não? Bom, então nós vamos seguir vendo mais algumas coisas detalhadamente. Nós vimos um projeto de Deus com sanção. Sanção levou até o fim. Caramba, imagina você isso. Um homem ser dominado pelo Espírito Santo a tal ponto de vencer um exército. Meu irmão, nós às vezes, eu imagino que na cabeça de muito crente, essa história não seja real. Eu imagino que muito crente deva olhar para isso e dizer assim, não, não, não deve ter sido bem assim. Deve ter existido alguma outra coisa que a gente não saiba, pá, 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 e começam a buscar os mais fúteis argumentos para justificar a sua falta de entendimento e fé. Mas essa foi a realidade. Mas essa foi a realidade. Sanção foi um único homem de quem o Espírito Santo se apossava de tal maneira que vinha sobre ele uma força tal e um reflexo tão sobrenatural que ele era capaz de vencer um exército. Ele se desviava de qualquer lança como se fosse um freche de um relâmpago. Ele tinha uma habilidade, uma agilidade sobre ele sobrenatural. E se você quiser experimentar dessas coisas sobrenaturais, os céus estão abertos, meu irmão. Os céus estão abertos. Você quer entender na pele o que foi a força que veio sobre sanção? Peça. Você quer entender o que aconteceu na vida de Pedro naquele momento que ele estava andando sobre as águas? Ué, peça. Você quer entender o que foi o êxtase de... do que foi apedrejado, de Estevão, no momento em que ele debaixo de pedras, ele não está nem aí, ele diz eu vejo os céus abertos, o Filho de Deus... Você quer entender essas coisas na pele? Os céus estão abertos. A Escritura não diz, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, mas eu estou de braços cruzados. Eu não peço, eu não busco. Eu tenho que sair da igreja, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que botar meu filho no colégio particular, eu tenho que levar meu filho não sei aonde, eu tenho que levar minha mulher no supermercado. Eu não posso viver Deus 24 horas. Ah, eu entendo isso. Eu entendo isso. Todo mundo entende isso. Então, vamos voltar. Sansão é um projeto de Deus. A Bíblia é muito clara. Anjos aparecem, falam com os pais de Sansão, contam toda uma situação que fazia parte das simbologias da Escritura. Ele não ia beber vinho, porque isso tem uma simbologia nisso. Ele seria o quê? Um sacerdote. Por isso a Bíblia diz que ele não iria beber vinho, porque ele iria ser um sacerdote. Ele iria julgar toda aquela nação dos israelitas que habitavam, acho, em Gaza, se não me falha a memória, na faixa que Sansão morava. Ele não ia cortar o cabelo, porque aquilo representava um voto eterno de servir a Deus. Por isso nunca, outros tinham seus votos, não cortavam o cabelo por um período de tempo. Depois que acabava o tempo do seu voto, do seu serviço específico a Deus, voltavam a cortar o cabelo normalmente. O voto de Sansão, ele não cortaria o cabelo por si só, pelo simples fato de que o chamado dele era do princípio até o último dia de vida dele. Diferente dos outros, que eram chamados para servir a Deus por um ano. Normalmente esse era o tempo, um ano. Outros que quisessem renovar o seu voto, dois anos. Mas Sansão não, Sansão era um sacerdote todos os dias da sua vida. Por isso ele não cortaria o cabelo. E depois ele aceitou aquela sugestão. Então nós temos aí a mensagem, acho que é a sugestão de Sansão, é isso? Hã? Sansão e a sugestão, Sansão e a sugestão. Porque ele tem uma palavra, mas quando mostram as tranças dos cabelos dele na mão de Dalila, ele achou que tivesse perdido as forças. Perdeu nada. Isso tudo foi consequência dos seus desvios. Quando um ser humano tem um projeto de Deus e começa a se desviar dele, daqui a pouco ele começa a julgar as coisas de forma errada. Eu te garanto, Sansão nunca, nem por um instante, perdeu o que ele tinha. Mas, devido estar trilhando caminhos errados e tendo em si, no seu interior, uma acusação, quando ele esteve diante daquela cena, sem os seus cabelos, né? Não estava careca, mas com os seus cabelos cortados, ele acabou. É o fim. Ele não intentou mais nada. Se ele intenta e parte para cima dos inimigos, mais uma vez ele teria derrotado todos eles. Mas sabe o que acontece? Quando nós entendemos que estamos trilhando caminhos errados e percebemos isso, as nossas forças vão se esvaindo, ainda que o Espírito da Glória de Deus esteja em nós. Sansão tem algo tremendo, algo sobrenatural. Então, Sansão é no período do livro dos juízes, né? Eu não vou estar mencionando muitos detalhes aqui, porque isso aqui já é aula para quem lê Bíblia. É aula para quem conhece Bíblia. Então, Sansão tem uma palavra. Ele vai para o meio de um povo. Casar com uma mulher estranha. Eu te pergunto. Deus investiu grandemente na vida de Sansão. Casar-se com uma mulher de outros povos não era erro primário? Essa proibição não foi a primeira coisa que Deus falou para a nação de Israel? Foi a primeira coisa. O primeiro fato que Deus jogou como lei no meio da nação de Israel, foi que Deus queria sustentar uma linhagem sacerdotal, e que eles não deveriam casar-se e ter filhos com mulheres estranhas. Eu vou te perguntar, será que Sansão sabia disso? Então, quando ele se apaixonou por Dalila, ele tinha um espinho na carne dele que o acusava. Ele sabe que ele está em transgressão. Apesar de todo o projeto glorioso de Deus com ele, ele não consegue vencer aquele detalhe. Ele está escravo dos seus sentimentos. Dizem que Dalila, por fora, era muito linda. Porque por dentro nós sabemos que era um lixo. Mas, tem gente que só anda por vista. E quem anda por vista não enxerga por dentro. Só quem anda por fé que enxerga os detalhes das coisas espirituais. Então, Sansão, ele tem um projeto de Deus na vida dele. Só que... Deixa eu ver aqui. Eu usei uma palavra. Ele se deixou dissuadir. Ou seja, resumindo, ele se deixou desviar. Desviar dos projetos de Deus. Aquela mulher que já tantas vezes o tinha enganado, com aquela... Onde está o segredo da tua força? E ele... Presta atenção. Ele, eu vou escrever aqui bem grande, ó. Ele acreditando... Ele acreditando que o segredo da sua força estivesse nos seus cabelos. Ele acreditando nisso. Eu não acredito nisso. Quem quiser acreditar, que acredite. Cada um crê do sujeito que quer. Cada um anda segundo a fé que alcançou. Eu não acredito que a força de Sansão estivesse nos seus cabelos. Está lá na mensagem. Sansão e a sugestão. Ele acreditando nisso. Ele acreditando que o projeto de Deus estava nisso. Ele sabendo muito bem o que era ter a força do Espírito Santo e derrotar exércitos com lança, escudo, cavalo, arco, frecha. O homem se desviava até das frechas. Nem com frecha alguém acertava aquele cara. Ele escutava o som da frecha vindo na direção dele, porque isso era uma sensibilidade do Espírito Santo. Ele se desviava de frechas sem nem olhar para elas. Isso é uma ação sobrenatural, descomunal. E ele acreditando que a força dele estava nos seus cabelos, ele entregou isso de bandeja para o inimigo. Ou seja, Deus não consegue cumprir os seus planos completos com ninguém. Ele chama um camarada, caminha um pouquinho, um terço, um meio, daqui a pouco desviou. Aí Deus tem que levantar novos projetos com novas pessoas o tempo todo. Irmão, se nós não atentarmos para a grande realidade desses últimos anos da era da igreja sobre a terra, nem nós estaremos incluídos. Deus vai catar outra geração para cumprir o seu plano. Deus não nos deu uma frase como essa que está irritando presidentes, governadores. Nós estamos tacando fogo já até nos maçons. Os maçons estão impacientes conosco. Nós estamos cutucando os judeus. Os espíritas estão querendo tacar fogo na geração de Jesus Cristo. Os católicos não suportam ouvir o nosso nome. Porque Deus investiu sobre nós, a semelhança do que investiu sobre sanção. Nós estamos derrotando exércitos, carros, cavalos, o que vier pela frente. Nós vamos ficar de pé. Mas naquilo que nós acreditamos ser um projeto de Deus, nós não podemos abrir mão. Temos que buscar. Essa frase que nós temos, Bíblia sim, Constituição não, está irritando todo mundo. Prefeitos estão irados, delegados estão irados. Eu parei com o meu carro numa Brits da PM. O camarada não veio nem na minha porta. Quando eu parei, ele olhou atrás do carro e ele já passou para o outro lado. Ah, sai do carro, por favor. Tá, perfeitamente. Saí. Camarada, documento. Eu entreguei o documento, ele olhando para a minha cara e olhando para o que está escrito no vidro do meu carro. Geração Jesus Cristo, Bíblia sim, Constituição não, Jesus Cristo volta no século XXI. Ele nem olhou para os meus documentos. Ele virou a cara assim e me entregou os documentos e disse, ah, tá bom. Isso irrita. Isso irrita o militarismo. Eles vivem de algo que nós estamos dizendo que para nós é lixo. Nós não respeitamos. Teve alguém aí na igreja que teve um sonho, em que o sonho dizia, tem que acabar com esse negócio de geração Jesus Cristo. Todos vão ter que ter uma só religião. E começava uma perseguição sobre nós. Ou seja, tem muita gente que não está entendendo o último projeto de Deus sobre a terra. O último projeto de Deus sobre a terra é restauração. E se chama pelo nosso nome, geração Jesus Cristo. Mas muita gente não está entendendo. Sansão tem um projeto de Deus na vida dele. Ele acredita que é aquilo, mas ele abre mão. Ele conta para Dalila como ele acreditava que era aquilo. E como ele entregou os pontos, quando Dalila mostra. Sansão, os inimigos vêm sobre ti. Que ele se levanta. Cadê eles? Opa, cadê eles? Então a força ainda está nele. Cadê os inimigos? Aí ela diz, aqui ó, Sansão. Os teus cabelos, eu cortei. Só depois que ele se rende, fica extasiado, é que os inimigos têm coragem de aparecer na frente dele. Como os inimigos veem que ele não reage, vão lá e prendem ele e levam ele cativo. Sansão nunca perdeu a força. Mas o caminho que ele vinha trilhando, chegou a um ponto que não lhe permitia mais caminhar. Ele é um sacerdote, ele é um juiz, ele é o tal. Mas ele está trilhando um caminho, a semelhança de, o Edom, como é que chama ele? Esaú, né? A semelhança de Esaú, irmão de Jacó. Em que ele é um herdeiro de uma promessa, mas ele não se comporta condignamente a esta promessa. Então, Sansão é mais um homem chamado, em cujo projeto de Deus não consegue se cumprir cabalmente. Por quê? Porque simplesmente ele se desviou. Então Deus vai continuar dizendo, Pela transgressão do meu povo. Ou seja, dia a dia, Deus tem sido ferido. Uma vez eu vi algumas coisas ao longo da minha caminhada cristã. E uma das coisas que uma vez eu vi alguém mencionando, numa pregação, isso deve ter sei lá quantos anos, uns 20. E o camarada dizia, de uma maneira tão impressionante, ele dizia, O diabo ri todo dia na cara de Deus. Todo dia o diabo tem uma gargalhada para dar na cara de Deus. Sabe por quê? Por causa das nossas falhas e das nossas transgressões. Quando o diabo chega diante de Deus e diz assim, Aí Deus, tu investiu tanto nele, botou o teu espírito nele, mandou teu filho morrer por ele, olha onde ele está agora, fazendo exatamente a minha vontade. E isso, meu irmão, mexeu muito comigo de uma maneira que até hoje eu trago as marcas dessas palavras. Então, nós temos outro personagem, Que também foi um investimento muito grande. Moisés. Caramba, diz a Bíblia que Moisés era um camarada meio pacato, manso, ninguém entendia porque ele teve aquela reação para defender um israelita lá no Egito, quando ele matou um egípcio. Ninguém entendeu que reação foi aquela, porque ele não tinha nada daquilo. Quando Deus se manifesta para ele, vai tirar o meu povo do Egito. Eu não. Eu, diante de faraó, nem pensar. E o faraó foi o cara criado com ele. E ele não tinha coragem de chegar lá e se apresentar para aquele camarada, depois de 40 anos. Eu não, não vou lá de jeito nenhum. Manda o meu irmão, manda não sei quem. Eu sou gago, eu sou pesado de boca, pesado de língua. Deus investiu em Moisés de uma maneira sobrenatural. O que Deus fez com Moisés, meu irmão, é mais uma daquelas coisas raras que nós vemos sobre a terra. Um investimento sobrenatural. Lá está Moisés. Aí, de repente, tem uma chama diante dele, uma árvore pegando fogo. Moisés se aproxima, aquele fogo não apaga? Eu vou lá ver isso de perto. Quando ele chega perto, ele ouve Deus falando com ele. Moisés, eu sou o teu Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sou o Deus dos teus pais. Eu tenho visto a aflição do meu povo lá no Egito. Tu também sabe muito bem que eles estão lá cativos. Eu vou te enviar até eles. Ah, mas como? O que você tem na mão? Um cajado. Põe o cajado lá. Pega. Põe a mão no teu seio. Tira e tal. Viu os meus sinais, Moisés? Viu? Agora vai lá no Egito. Lá foi Moisés. Faz os sinais. As pragas. A morte dos primogênios. Enquanto no egípcio está em trevas, com o povo de Deus está em luz. Caia a saraiva num canto, mas não caia em outro. Moisés está vendo aquilo tudo. Ou seja, Deus está investindo na vida de Moisés de uma maneira sobrenatural. Na nossa vida, todo dia. Até que chega o ponto agora. Vai, Moisés. Caminho do deserto. Quando ele vê, lá vem o exército de faraó. Eles estão diante do mar. Enquanto uns estão até dizendo. Mas, Moisés, tu nos guiaste diante desse mar para nós morrermos agora pela lança dos egípcios? Moisés calado, crama a Deus. Deus diz aí, marcha. Mas marchar como? O mar está em frente. Ele andeu mais alguns passos. Quando ele está diante do mar, ele só sente um vento. Um vento tão forte, capaz de separar as águas. Mas não jogou tempestade de areia em cima de ninguém. Não arrastou nenhuma criança. Não arrancou a roupa de ninguém. Moisés está sendo, Deus está investindo na vida de Moisés de uma maneira tremenda. Ele atravessa o mar pisando em seco. Dá para imaginar uma coisa dessa? Quando o Egito, com medo, demora a entrar no mar, quando entra, fica todo mundo ali mesmo. Que investimento! Que projeto! Moisés, o projeto é que você coloque esse povo lá dentro da terra prometida. Daqui a pouco, o povo que viu tudo aquilo, o líder que viu tudo aquilo, Deus diz assim para ele, nem tu que viu, nem tu líder, e nem esse povo, ninguém entra nessa terra, essa geração está toda reprovada. Volta, vocês vão peregrinar 40 anos de castigo, vão morrer pela velhice, vão morrer pelas pragas, vão morrer pelas enfermidades, e uma nova geração terá que se levantar, um novo líder vai ter que se levantar para eu colocar, para eu cumprir a promessa que eu fiz a você, e a esta geração, eu vou esperar outro líder, vou esperar outra geração, para cumprir a minha promessa. Meu irmão, esse é um retrato triste, lastimável, depreciativo, é um retrato horripilante que nós temos na nossa vida, na nossa história, nós não deixamos Deus cumprir o que ele tem de jeito nenhum, ele tem que fazer pedaço com um aqui, passa 40 anos é pedaço com outro lá, passa 500 anos é pedaço com outro lá, nós não somos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, nós somos muito preocupados conosco mesmo, sempre que eu piso naquelas terras lá de Minas Gerais, o que eu sempre ouço, aquela raça que pensa que é crente lá dizer é o seguinte, não, Deus está me abençoando, eu estou com um bom emprego, Deus está me abençoando, eu comprei um carro, Deus está me abençoando, eu comprei uma casa, Deus está me abençoando, quando eu comprei um negócio, os infelizes, os desgraçados, ousam vincular Deus a pedaço de ouro e prata dessa terra, ignoram a eficácia do sangue de Jesus Cristo, ignoram o sobrenatural, ignoram que Deus não precisa nos sustentar com ouro, prata nem dinheiro, Ele não precisa disso, quando Jesus Cristo saiu a servir a Deus com os seus 30 anos de idade, o que Ele precisava estava diante dEle, amém, e o que nós vemos? Moisés, a Bíblia diz que Deus falava com Moisés, boca a boca, e quando os profetas lá se revoltaram contra Moisés, por que vocês não temeram falar contra Moisés? eu me manifesto a todo mundo em sonhos, visões, eu dou revelações, mas não é assim com Moisés, Moisés é um cara especial, mas o cara especial, quando está cheio de vontade de entrar na terra, Deus diz assim, não, sobe um monte, pode subir lá, pode contemplar a terra bem de longe, porque nela você não vai pisar, vou ter que levantar outro líder, porque você não é digno de pisar na terra que eu prometi, por que? porque quando Moisés, tendo o projeto de Deus na sua vida, ele se irrita com os outros, o povo diz assim, Moisés, estamos com sede, foi para isso que você nos trouxe, a esse deserto? para nos matar de sede? aí, ah é seus rebeldes, vocês querem água? foi lá e bateu na rocha, contrariando a ordem de Deus, meu irmão, se você tem que se irritar com homens, que se irrite com homens o quanto você quiser, mas não se desvie do projeto de Deus, o que é que nós vemos? sempre a mesma história, é pela transgressão do meu povo, pela transgressão do meu povo, e assim vai, pela transgressão do meu povo, a ponto de Deus olhar e dizer assim, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, bem, como o tempo está muito quente, nós não vamos mais adiante hoje, quero saber se alguém tem alguma pergunta, algo a declarar, ninguém? não? nós vamos concluir então, ninguém né? então vamos concluir, vamos agradecer a Deus, tchau, não, não, não.